Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu espero muito que vocês gostem, então já deixa o like, se inscreve aqui embaixo, ativem as notificações, sejam todos muito bem-vindos ao vídeo. E, gente, hoje é domingo, tá um sol maravilhoso lá fora, já vou mostrar pra vocês. E hoje quero fazer uma faxina no banheiro, gente, tá precisando muito, porque banheiro é algo que suja muito, né? Então, hoje eu vou dar uma limpadinha, agora é 10h30 da manhã, e aí eu acordei querendo dar uma limpada no banheiro, né? Tenho roupa pra dobrar hoje também, mas de resto, assim, a casa tá toda organizada já, só o banheiro hoje que eu vou limpar mesmo. E se vocês gostarem desse tipo de vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários que eu posso trazer vídeo organizando a casa, enfim. Se vocês gostarem, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer mais vídeos assim, tá bom? Bom, agora é domingo, como eu falei, 10h da manhã, acabei de acordar, vou trocar meu pijama, vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu gosto de usar, e vou dar um geral aqui por cima pra vocês verem como que tá a casa, tá? Tá super, super tudo arrumadinho, então, assim, realmente não precisa fazer nada hoje, só mais a questão do banheiro que eu preciso limpar. Então, gente, olha só como que tá o dia lá fora, tá lindo, tá um solzão, gente do céu, tá muito bonito. Enfim, aqui tá tudo organizado, gente, não tem muito o que fazer, né, tá tudo certinho aqui. Aqui na sala também tá tudo organizado. Eu precisava, gente, limpar esse sofá aqui. Eu peguei uma dica de misturinha, né, pra poder tá passando nele, porque com o tempo vai sujando, né? Então, assim, eu quero tá limpando ele, deixar ele bem bonitinho, mas, ó, tá tudo organizadinho. Nossa, eu nem tirei aquela guirlanda ainda de Natal dali, vou até tirar. Mas, enfim, de restante tá tudo bem organizadinho, ó. Tá tudo certinho por aqui. O Luiz tá lá fora limpando o carro. E é isso, gente, ó. Tá tudo organizado aqui nessa parte de cima. Lá embaixo também, né, que é a cozinha. Mas, enfim, gente, tá tudo organizado. E outra coisa, gente, quero muito gravar vídeo pra vocês e comprar decorações aqui pra casa, porque tô muito pobre de decoração, né? Eu coloquei algumas coisinhas que eu tinha, enfim. Mas eu preciso muito deixar o ambiente mais legal, sabe? Então, assim, eu vou fazer umas comprinhas pela Shopee, né, tanto pro quarto, aqui pra sala, pra cozinha. E vou trazer as comprinhas pra vocês verem, né? Tipo, eu preciso de mais coisa naquelas duas prateleiras ali. Tá bem pobre de decoração. Aqui também quero trocar tudo isso daqui, gente. Eu não aguento mais essas decorações. Tipo, são coisinhas bem simples que eu preciso tá comprando outras pra deixar esse rack aqui totalmente diferente. E é isso, gente. Aqui também quero colocar algumas coisas bem legaizinhas e tirar essa guirlanda daqui. Vou fazer isso hoje. Vamos ver se eu vou limpar o sofá também, quem sabe? Enfim, bora lá. Vou mostrar pra vocês os produtos que eu gosto de usar pra limpar o banheiro. Bom, gente, então aqui tem alguns dos produtos que eu uso. Tem várias coisas. Eu sempre tô comprando produto diferente pra testar. Eu amo produto de limpeza, né? Se vocês tiverem algum aí que vocês gostem, façam pra mim que eu vou tá testando, tá? Enfim, pra limpar o banheiro eu faço uma mistura de um monte de coisa, né? Cada coisa eu limpo com um. Enfim, eu vou misturando, gente. Ó, aqui tem veja, né? Veja não pode faltar. Veja é algo que eu gosto bastante. Eu gosto muito desse de lavanda. Esse cheirinho bom. Mas às vezes eu pego aquele verde, pego comum. Enfim, eu uso de todos. Veja é muito bom e sempre deixa um cheirinho gostoso. Aí tem sapólio também, que eu acho que é bom pra limpar dentro do box. Enfim, pra limpar a parede, né? Ele é muito gostoso. Ele limpa, né? Ele tira gordura, enfim, do nosso corpo. E ele tem limão, né? Então, tipo assim, ajuda muito ali no vidro também do box. Eu gosto bastante. Aí tem esse Ajax, que eu compro faz muito tempo. Ele também é muito bom. Eu adoro esse daqui. Tem um cheirinho maravilhoso. O Pato, que eu amo pôr dentro do vaso. Quem não conhece esse produto, gente, nossa, é maravilhoso. Adoro esse daqui, gente. Muito bom pra colocar no vaso. Deixa um cheirinho muito bom também. Bem gostoso. De lavanda. Eu adoro essas coisas de lavanda. Tem um cheirinho muito bom. Aí eu comprei recentemente esse aqui, gente. Muito gostoso. Tem cheiro de perfume. Como se fosse um perfume mesmo, tipo... Sabe? É bem gostoso. Indico super esse daqui. Tem um cheirinho bem maravilhoso. Adoro. Aí, claro, não pode faltar detergente, né? Detergente sempre é bom. Ajuda bastante também na limpeza. E o meu preferido de todos pra limpar o banheiro é esse daqui, gente. Ele é muito, muito bom. Ele tira limo. Ele tem cloro ativo. E ele não fica aquele cheiro tão forte depois que você termina de limpar o banheiro, sabe? Ele fica muito gostoso. Eu amo esse produto, gente. Indico de olhos fechados. Ele é maravilhoso. Eu adoro pra limpar a parede de dentro do box, sabe? Ele é muito bom mesmo. Indico demais, gente. Ele é maravilhoso. Tira toda a sujeira. Então, assim, ele é ótimo. Ótimo mesmo, sabe? E esse daqui vem com cloro ativo. Então, assim, ajuda muito na remoção. Sem precisar usar o cloro, né? Em si. Então, assim, ele é muito bom. E esses são alguns dos produtos que eu uso e que eu vou usar hoje. Vamos ver o que eu vou fazer. Bom, gente, então vamos começar a nossa limpeza, né? Vou começar já por esse espelho aqui, que tá muito, muito sujo. Tem a nossa pia. Essa pia preta aqui, gente, eu não gosto, detesto. Não recomendo comprar a pia preta. Dá muito trabalho. Suje demais. Aí, vou tirar também aqui os tapetes. Tudo, né? Do chão, pra tá limpando aqui. Bem bonitinho. Aqui também vou limpar esse box. Tem que limpar tudo. O Luiz acabou quebrando, né? O nosso canteirinho que a gente tinha pra guardar nossos produtos. E aí, a gente vai ter que comprar um novo. Ele acabou batendo sem querer. Tava tomando banho. E eu acho que ele foi levantar a banheira da Milena. Não sei o que ele fez. Que acabou caindo, quebrou na hora que ele tava tomando banho. Fez uma sujeira aqui, tipo, de vidro, né? Então, a gente tá pra comprar outro também. E é isso, gente. As coisas tem que ficar ali, né? É muito ruim. Mas é isso. Agora vamos começar a limpar. Tchau. 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 Pessoal, e hoje, na verdade, assim, tô aqui limpando, né? Hoje não vai ser aquela faxina bem pesada, né? Vai ser uma limpeza, assim, mais por cima. Porque a minha mãe vai vir almoçar aqui em casa. Então, eu tenho que apurar. Porque já é 11 horas. Eu fiquei me enrolando tudo. Já é mais de 11 horas, na verdade. Então, assim, minha mãe vai vir aqui almoçar. Então, eu tenho que apurar pra limpar isso aqui rápido, né? E é isso, gente. Então, eu vou gravar aqui pra vocês rapidinho, tá? Pra eu poder terminar logo. Agora eu vou limpar aqui o vaso. Depois eu limpo a parte de dentro lá e o box, né? Aí, outro dia que eu for fazer limpeza no banheiro, eu quero limpar os azulejos aqui de fora também. Que tão precisando, né? Mas, enfim, é isso, gente. Vamos lá. E aí, outro dia que eu vou gravar aqui. E aí, outro dia que eu vou gravar aqui. Bom, pessoal, então aqui já tô limpando tudinho. Limpei o vaso, coloquei bastante pato pra deixar cheirosinho. E aqui o meu box agora eu vou limpar. Tá bem crítico, bem sujinho, porque o box suja demais, né? Principalmente o vidro suja muito rápido. Vou limpar a banheira da Milena também, porque de vez em quando ela toma banho na banheira, ela gosta, né? E aí acaba, tipo, caindo água do corpo mesmo, acaba sujando até a banheira. Então, vou dar uma limpadinha aqui, gente. E vamos lá. Os produtinhos que eu vou usar aqui vai ser o Ajax. Eu acho que esse eu vou aproveitar pra limpar o vidro, né? Porque ele ajuda bastante. Tem limão. Esse aqui eu vou aproveitar pra dar um cheirinho junto também, que ele é muito gostoso. Detergente, que ajuda a limpar muito. Detergente neutro é a coisa mais maravilhosa do mundo, gente, porque ele ajuda na limpeza. E esse daqui que é o meu preferido pra limpar aqui dentro, né? Que ele tira bastante a sujeira. E esse daqui que é o meu preferido pra limpar aqui dentro, né? E esse daqui que é o meu preferido pra limpar aqui dentro, né? E esse daqui que é o meu preferido pra limpar aqui dentro, né? Gente, limpei tudo. Não ficou, né? 100% que eu queria fazer uma faxina maior, mas... Olha a diferença, né? Desse box. Ficou bem melhor. Coloquei toalhinha de rosto nova. Limpei a pia. Mas, gente, olha como ela fica feia. Ela fica toda esbranquiçada, ó. Aqui não sai mais, sabe? Então, tipo, não recomendo pia preta pro banheiro. Não gosto. Limpei aqui tudinho, tirei, né? Vocês viram. Coloquei pato aqui dentro. Ele ficou um cheiro muito bom. Aí eu deixo um tempo, né? Enfim, gente. Foi uma limpadinha mais por cima mesmo. Aí coloquei as toalhas no lugar. Enfim, o banheiro tá pronto. Tá limpinho agora. Bom, gente, ficou tudo bem limpinho. Terminei, né? Uma mini faxina no banheiro. Ainda tenho que dobrar a roupa e tal, mas eu vou deixar isso pra mais tarde. Tem roupa no varal pra recolher também, né? Mas esse foi o videozinho que eu gravei pra vocês hoje, né? Da minha mini faxina no banheiro. Queria dar uma geralzona, mas... Hoje, domingo também, né? Foi só mais uma faxina de manutenção, digamos assim. E os outros dias, quando eu for fazer, quero limpar. Tipo, jogar mais água, sabe? Hoje foi mais, assim, uma limpezinha por cima. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse video. Deixe o like pra mim. Se inscreva aqui embaixo no canal. Ativem as notificações. Se quiserem mais videos assim, de organizando a casa. Deixem aí nos comentários que eu posso trazer pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E até os próximos videos. Tchau!